O Botafogo fez várias contratações após John Testor assumir o clube, e com a permanência na elite do futebol garantida, o clube deve buscar ainda mais investimentos para 2023. Recentemente, o técnico Luiz Castro revelou em entrevista à Seleção Esporte TV que deseja contar com quatro ou cinco reforços de qualidade para o ano que vem. Por isso, o Glorioso promete agitar o mercado. Então, no vídeo de hoje, eu separei os interesses e as negociações do Botafogo para a próxima temporada. Sem mais delongas, deixa aquele like e bora logo para o vídeo de hoje. Bom, vamos começar falando sobre a situação de Gatito Fernandes. Ele tem contrato somente até o fim da temporada e o clube vem discutindo a renovação. Porém, de acordo com o site Globesport, as conversas não evoluíram até então, visto que as partes estão distantes de chegar a um acordo nos valores e no tempo do contrato. Em entrevista ao jornalista André Hernan, o paraguaio de 34 anos, admitiu as dificuldades pela renovação e que não evoluíram até então. Ele confirmou ainda o interesse de Palmeiras e do São Paulo. Segundo ele, o empresário já teria comunicado isso, mas a prioridade de Gatito é ficar no Glorioso. Vamos ver então se as negociações vão evoluir. Recentemente, o Botafogo chegou de oferecer um pré-contrato a Rodinei, mas o negócio acabou não evoluindo. Agora, o lateral direito ainda avalia se fica ou não no Flamengo. Com quem tem contrato somente até dezembro. Rodinei está focado no fim da temporada e principalmente na Libertadores e só vai pensar no seu futuro após isso. O jornalista Jorge Nicola revelou recentemente o interesse do Atlético Mineiro, do Grêmio e, claro, do Botafogo. Uma segunda opção para a lateral direita seria Fábio, irmão gêmeo de Rafael, que joga pelo Glorioso. Aos 32 anos, Fábio está no Nantes da França, cujo contrato chega ao fim no meio do ano que vem. Por isso, o Botafogo já trabalha e cogita assinar um pré-contrato com o jogador no início do ano que vem e tê-lo então de graça no segundo semestre. Fábio não recebeu nenhum contato do time francês pela renovação e, por isso, deve buscar uma nova equipe. A informação é do site TNT Sports. Já na lateral esquerda, Juninho Capixaba é a opção. O jogador está emprestado ao Fortaleza até dezembro e o clube tenta sua permanência. Por outro lado, ele pertence ao Grêmio e tem contrato somente até o início do ano que vem e está fora dos planos. No momento, o jogador de 25 anos tem o seu futuro incerto e, segundo revelou o jornalista Samuel Venâncio, além de Botafogo e Fortaleza, Capixaba é disputado ainda pelo Cruzeiro, Palmeiras e times do exterior, um time dos Estados Unidos e da Polônia. Já para o meio de campo, Luiz Castro teria indicado Igor Gomes. O jogador de 23 anos tem vínculo com o São Paulo até março e as negociações pela renovação estão travadas, e informou o jornalista Jorge Nicola. Bom, Igor Gomes é bem complicado, visto que ele aguarda propostas do futebol europeu, e até o momento isso não chegou. Nesse caso, ele ainda dá como prioridade a renovação com o tricolor, ao invés de defender outra equipe aqui do Brasil. Rodrigo Nestor também seria um pedido do técnico português, revelou o portal BolaVip. O meio é de só 22 anos, também pertence ao São Paulo, e possui vínculo até o fim de 2024, algo que dificulta a negociação, sendo que hoje o seu valor de mercado é de 7 milhões de euros, mais de 35 milhões de reais, um investimento alto e que o Glorioso não deve tentar, a menos que fosse um empréstimo, algo que o tricolor não deve aceitar. O ponta Martin Orreda é um alvo bem antigo do Glorioso, em um objetivo de John Testor. Aos 23 anos, o jogador foi destaque no campeonato argentino, apesar do Godoy Cruz não fazer uma boa temporada, e é exatamente por isso que o jogador estaria aberto a uma mudança de áreas. Por sua vez, o Godoy Cruz vem avaliando a negociação, que vê com bons olhos, já que sabe que será difícil manter o jogador, porém pede cerca de 31 milhões de reais. Bom, só lembrando que no meio deste ano, o Glorioso chegou de negociar diretamente com o jogador e alinhar termos do contrato. Mas na época, o time argentino não quis negociá-lo. O Botafogo tem interesse em repatriar o centroavante Pedro Raul, destaque do Goiás nessa temporada. Porém, o clube sabe que a contratação é muito complicada, ainda mais que ele já tem negociações avançadas com o Corinthians. Além disso, Inter, Grêmio e tantas outras equipes querem o jogador, principalmente do futebol do exterior. Pedro Raul tem 25 anos e pertence ao Caxio Areiçol do Japão, clube que pede cerca de 20 milhões de reais para negociá-lo. A informação foi divulgada pelo jornalista Marinho Saldanha. Um segundo centroavante que está em pauta é Romarinho, de 31 anos. Segundo revelou o site torcedores.com, o jogador teria sido oferecido ao Botafogo por um grupo de empresários, que estão então deste modo intermediando as negociações. E de momento, o nome vem sendo avaliado pelo Glorioso. Se o clube der o aval, a ideia é um empréstimo de um ano, com opção de compra fixada após esse período. Atualmente, Romarinho tem contrato com o Al-Ithihad da Arábia Saudita até o meio de 2024, e tem uma multa na casa de 13 milhões de reais. O nome está então sob avaliação e pode reforçar o clube carioca na próxima temporada, já que Romarinho vem com bons olhos à volta ao Brasil. O que você acha desses reforços que estão sendo ventilados no Botafogo para o ano que vem? Bora comentar a sua opinião. Lembrando que eu já fiz de outras equipes, então dê uma passadinha aqui no canal e confira se eu já fiz do seu time. Se eu não fiz, então comente que eu vou trazer o mais breve possível. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto